Música O que você tá vendo aí, LeLens? O que você tá vendo aí? Tá vendo a versão ZOIO? Você gosta? Você já gosta de assistir o ZOIO? Meus amores, hoje eu quero mostrar pra vocês, gente Algumas pecinhas lá da Shein Eu fiquei apaixonada, sério Vou mostrar aqui pra vocês Algumas do Lorenzo E eu amei, gente, esse macacão aqui, olha Já tá certinho nele É, ficou lindo, maravilhoso Depois, quando eu usar ele, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? No Instagram Esse aqui também achei lindo, olha esse coletinho vermelho, gente E esse bórezinho Que fica assim, ó Daí você pode usar com outro bórezinho também, né? O bórezinho sai Gente, amei Olha isso E por dentro Aqui, olha que delícia Aqui é normal Pra não esquentar muito também, né? Tem esse aqui também Que eu fiquei apaixonada A gente pegou o tamanho maior Tanto esse daqui quanto esse Pra quando ele já estiver andando Achei que, acho que vai ficar lindo, gente Pra tirar fotinha, né? Esse aqui vem o bórezinho e a calça, olha E aqui atrás é assim Com esse suspensório E aqui, essa calça e esse bórez Vindo, gente Amei Peguei pra mim também Essa calça, gente Que eu amei Ficou certinha E ela é daquele estilo Fechadinha aqui embaixo Olha Ficou lindo Maravilhoso Sério Vou deixar também Quando eu usar Eu mostro pra vocês O G também aproveitou E pegou pra ele Esse conjunto camuflado Que é uma blusa de frio Olha, gente Vem com touca Bolsinho E a qualidade é muito boa Tá bom? O pano, né? Das roupinhas da Shein Eu amei Tem esse daqui também Que, olha Tem bolsinho Que é a calça, né? E também é daquela apertadinha aqui, olha E, gente Ficou muito bonito Sério A gente mostrou pra vocês lá no canal Como é que ficaram as peças no corpo, né? Mas Ficaram lindas Esse colete Que é maravilhoso Olha isso, gente Era o sonho do G E aí ele achou lá na Shein E, cara Que perfeito Sério Apaixonada Ele também ficou apaixonado Olha essa qualidade